e tá vendo ser bonitinho aqui ó fiquei alguns dias sem ele sal mineral para ovinhos você não sabe a dor de cabeça que eu tive por ter faltado isso aqui no curso ó eu vou mostrar chegou hoje para mim depois eu vou falar você porque da dor de cabeça e a minha preocupação que eu fiquei né com os animais todo grupo não foi só um nem dois todos até os pequeninos até os pequeninos eu fiquei preocupado eu vou colocar aqui ó após esses dias que ficou sem sal que você vê uma coisa ó só colocado agora no curso ó chega tá levando poeira o pessoal como nós sabemos né o sal mineral de curso não pode faltar né os animais durante todo ano eles precisam adquirir o sal devido à carência que eles têm de encontrar nas pastagens nas alimentações oferecida então tem que ser suplementada com sal mineral adequado é só mineral para ovinhos ó tá vendo isso aqui disputa carência né sentindo falta nesses dias que eu eu fiquei sem sal mineral pessoal eu vi de tudo eu vi ovelha comendo terra né você vê o que uma coisa faz a diferença né ouvir ovelha roendo coxo ovelha roendo isso aqui ó concreto ovelha roendo porteira lona roendo tela tudo que as ovelhas encontrava pela frente as ovelhas estavam roendo principalmente principalmente esses pequeninos que vocês pensam que esse pequeno comensal e já come sim depois que as ovelhas aqui sair esse curso vão perceber os bichinhos aí também lá vendo o sal também né então pessoal uma coisa que que é usar mais precisam e eu vejo muitos produtores faltando né no curso não dando os animais e depois vem reclamar né de verminose vem reclamar que o animal não tá desenvolvendo que não tá engordando então pessoal um dos problemas pode ser isso né porque se deixou faltar o sal mineral né o animal vai fazer o que ele vai procurar o sal vai procurar onde tem né muitas vezes ele encontra um pouquinho de sal na terra né mas aí ele vai gerir ó como é aquela terra ali aquele morro ali ó terra branca aí vai gerir terra para gerir verminosa vai gerir doença né tudo entrando pela boca você mesmo dando a doença seu animal né então é uma experiência que não quero mais viver né não foi porque não tinha dinheiro para comprar não foi porque não não veio foi por causa da do transporte aliás né foi o transporte que não conseguiu entregar e aqui na região não tem o sal mineral né aqui só tem sal pagado essas questões então não tem um só melhor para específico para ouvir né se for da hora de gato e não adianta não adianta nada tem que ser específico para os ovinhos né olha lá ó o borrego acabou de encostar o borreguinho você vê que lambe também ó então o sal mineral não é para comer de bocado é para sempre que precisar o animal né por isso que fala tem que ser constantemente do curso isso aqui mesmo só via o borrego aqui ó cavacando terra a bagaceira tudo eu vou soltar isso aqui também ó a mesma coisa vocês vão ver aí borrego né largando de comer para lamber sal então é vivendo aprendendo né e e passando também queria passar para vocês essa dica importante né se você tiver já tiver sem sem acreditar deixe os animais ser uns dias sem salvo você ver a questão o que acontece né e assim ó quando ele é um pouquinho aí vai lá bebe uma água come depois volta mas tem que ser o dia tudo né porque eles constantemente estão aqui ó estão aqui no gosto né e principalmente os animais presos principalmente esses né que tem uma carência ainda maior ainda bom então vou soltar os borregos ali para eu tô fazendo o trato do dia também o capinhaço aqui ó da alimentação e aí vem chuva ó vem água quer ver tá começando pingar aqui ó ó ela no vão né carregada no capricho ó chuva s ir logo logo Allah foi aqui ó ó e a nossa lá mesmo bem só acabou de lá meu sozinho então agora onde mais né aí também que eles conseguem adquirir no leite né que as outras estão adquirindo mas é uma coisa né uma coisa vem as consequências né e as consequências aí pode ser perca de vários animais na sua propriedade né é ao longo médio curto prazo né então ó coisa de ficar aqui tem o muito atento mesmo e pequenos detalhes fazer a diferença o Tó, 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 tó. Tó. Tó, tó, tó. Budim, vem. Guia. 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 Foi. Guia. Bora, comida mensal. Xispa. Guia. E aí 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 Tá chegando, hein? Tem três dias seguidos aí que ela Ela faz essa vez da forma Mas ela passa, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó e aí estão aqui lá também no outro mundo dizendo um filho não mas boa parte né então eu não puxo é primeiro preocupado em comer e depois vocês vão ver é de jeito que eu tenho tudo não sai um entra um homem mais um homem mas não pode faltar de forma nenhuma viu só ver borrega roendo pau batido que é lado né falar o novinho também ó aquele pequenino você vê que eu não tô mentindo acabou de sair lá também as ovelhas saíram e a borregada encostando aí pequenininho também ó a fila é isso se vocês gostaram do vídeo deixa um like inscreva-se no canal né a gente fala se inscreva que você assim vai passar acompanha nossos vídeos diários a gente vai mostra conteúdo novo toda semana conteúdo muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante né o grande não tá aqui ó é o grande não tá querendo alinhão sozinho vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí